A Controladoria Geral da União apresentou o resultado de uma auditoria no processo de contratação e importação da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde e concluiu que não houve irregularidades. Agora, a CGU e a Polícia Federal vão investigar a representante da vacina. A Controladoria Geral da União, órgão de controle e fiscalização dos gastos governamentais, descartou a tentativa de superfaturamento no contrato entre o Ministério da Saúde e a representante da vacina indiana Covaxin. A empresa confirmou que as contratações realizadas hoje pela empresa a nível mundial estão entre 15 e 18 dólares. O relatório também concluiu que o contrato começou a ser negociado num período de oferta reduzida de vacinas no mercado mundial e de avanço preocupante da Covid-19 no país, o que justifica a celeridade do processo e o número de doses previstas, 20 milhões em cinco entregas. Uma atitude normal, segundo o governo, que se repetiu em contratos com outros fornecedores diante do cenário pandêmico. A auditoria, no entanto, encontrou irregularidades em um dos documentos entregues pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde durante a negociação da Covaxin. No ofício, a empresa indiana Barat Biotec autorizava a Precisa a iniciar as negociações em seu nome aqui no Brasil. Mas essa informação foi adulterada, segundo o laudo produzido pela CGU. Nós estamos caminhando para a polícia, a polícia vai fazer uma perícia, porque esse trabalho foi realizado dentro da Contraladoria Geral da União. Nós não somos peritos, os peritos estão lá na Polícia Federal, eles agora vão aprofundar isso. A partir daí nós vamos ver quem realizou, quem confeccionou esse documento em que a Barat Biotec já assume que não autorizou e nem emitiu. Não houve utilização de um centavo do recurso público. Um centavo, uma dose de vacina foi adquirida pelo Ministério da Saúde referente a esse contrato. Um centavo, uma dose de vacina foi adquirida pelo Ministério da Saúde. Um centavo, uma dose de vacina foi adquirida pelo Ministério da Saúde.